Hoje eu tive medo de apontar um sonho lindo Garantir e ter guardar essa esperança Mundo em paraísos, destranhos, precipícios Ao seu lado eu vejo que eu sou uma criança Sensível demais, eu sou alguém que chora Qualquer mudança de nós dois Se me deixou agora Vou dominar as emoções Se me deixou novamente Em me deixou de abrir Dona minha dona, todo amor que está por dentro Chamo em seu nome, canje o santo de pensamento Longe a sua casa, revejo a luz do quarto acesa Não tem nada como faça que se mure essa represa Sensível demais, eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou e agora Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada Sensível demais, eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou e agora Como dominar as emoções Sensível demais, eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou e agora Como dominar as emoções Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, eu sou alguém que chora